Caso aqui não tenha uma abelha rainha fazendo postura, a gente tem que iniciar imediatamente o mais rápido possível o processo de recuperação e claro né, a gente vai estar aqui mostrando também para vocês, não vou deixar a abelha na tampa para não ter perigo da rainha, caso tenha né, uma rainha aqui, ficar nela e assim gente ó, só olhando aqui por cima eu já posso deduzir que tem uma rainha aqui fazendo postura, aqui não tem ovo, vamos continuar aqui para ver se eu não estou enganado, olha só, bastante ovo aqui já, larvas, então aqui tem sim uma rainha, e a gente só tem que fazer essa revisão aqui com muito cuidado, para ver se a gente encontra ela, vou colocar aqui o quarto na lateral com cuidado olha só, uma traça, tem que reduzir o alvado né ou não? ou não? ou não? ou não? ok a gente tem com atenção para ver se a gente encontra a abelha rainha talvez até ela esteja nesse quadro porque tem muito ovo aqui olha se ela não ficou aqui na lateral isso aqui já é cera nova que eu tinha dado temos que olhar aqui com atenção e cuidado para ver se a gente encontra a rainha 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 já sei onde ela está já está fácil eu pegar ela tirei a luva porque é mais fácil pegar ela sem luva colocar ela aqui na posição que sem poder eu pegar ela já perdi ela Peguei ela Ela está na minha mão Olha só gente Consegui pegar a velha rainha Agora a gente vai marcar ela Só botar a luva aqui Para não tomar ferroada Sempre que a gente tira a luva Acaba tomando ferroada No caso a gente tomei duas aqui de graça Então Devolver os quatro para dentro Não tem mais perigo de matar ela Faz a velha para dentro Vamos colocar aqui a tampa Só para não ficar Agora a gente tem que ser rápido Ela está aqui dentro A velha rainha Então Vamos marcar ela E aqui ó gente Para marcar a velha rainha A gente vai ter que usar Corante amarelo Alimentício Corretivo Por que que hoje Eu vou estar utilizando o corante Porque de acordo com o ano Mudou né A gente tem que mudar aqui a cor Do corretivo Olha só Algumas gotas Já corou Esse corretivo aqui está muito velho Inclusive eu vou ter que substituir ele Vou colocar mais Corante As dez gotas Porque aqui está tipo um Um verde Mas é para ficar amarelo Acho que já dá certo Então vamos pintar ela Para a gente soltar ela E aí E aí E aí E aí Vamos lá. E só, só esperar enxugar um pouco, marcada, meu marcadorzinho eu tenho que dar uma renovada nele, porque não está, a espuma não está boa, quando eu soltei ela, eu abaixei a espuma, acabou sujando as costas dela. A gente espera um pouco, gente, que é para o corretivo, no caso o corretivo à base de água, enxugar, mas aqui a gente já pode soltar ela, já enxugou, vou soltar ela bem aqui, no cantinho. Vamos lá. Só saiu, está em cima. Esperar ela descer. Pronto, né? Ela desceu. Agora a gente já pode fechar a calmé. Pronto, né? Agora, caso eu precise encontrar ela aqui, está bem mais fácil. Esse aqui, gente, é um enxame que estava bastante atrasado. A gente tentou de tudo com ele e como ele não deu resposta, a gente fez, aproveitou a divisão com três quadros e fez aqui um aproveitamento de uma realeira. E hoje, claro, a gente vai ver se funcionou aqui, ó, a realeira que a gente introduziu do protetor, né? Tirar. E aqui, a missão é tentar encontrar a abelha rainha, caso tenha andado certo. Caso não tenha andado certo, a gente tem que iniciar o processo de recuperação. Elas também podem ter puxado de ovo delas mesmas e se elas tiverem feito isso, eu posso saber, observando, se tem realeiras que nasceram. Aqui, ó, é uma falsa, posso destruir. Não está aqui, vamos para o próximo. Ainda não vi ovo também. Continuar aqui olhando. E aqui, gente, já começou a apresentar ovo. Só que parece que ela está zanganeira. Vamos continuar olhando. Mas não, é só um ovinho mesmo. Então tem uma rainha aqui. Geralmente, essas rainhas mais novas, elas dão mais trabalho da gente encontrar elas. Muitas falsas realeiras. Muitas falsas realeiras. E até o momento Não encontrei Vamos dar mais uma passada Me chamo até que tem muitas abelhas E até o momento Mas aqui tudo indica que tem ovo Nesse quadro aqui Se tem ovo é para ter uma rainha E até o momento Deixar esse quadro fora também Vamos olhar com calma Dar aqui mais uma passada Para ver se a gente encontra Olhar aqui com atenção Então E aí 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 Achei ela Bem rápido Ela está aqui Olha só gente A abelha rainha Peguei Agora é marcar ela Né Está aqui dentro É pequena Não tem medo que ela saia Então vamos marcar logo ela Então vamos marcar logo ela aqui Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui a tampa E aí A gente marca ela Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fechamos. A abelha rainha está aqui no marcador. E agora a gente tenta marcar ela aqui. Veja só. Agora a gente vai marcar ela. Bom, aqui a gente marcou. Agora eu vou esperar aqui um bom tempo. Que é para ela não se limpar. Agora eu vou abrir aqui um cantinho aqui e a gente vai soltar ela aqui. Olha só aqui no canto. E aí E aí E aí E aí E aí Veja só. Agora ela sai. E aí E aí E aí E pronto, saiu. Agora a gente pode fechar a colmeia.